Bom, Rádio Novela traz para todos uma história onde o presente e o futuro de uma mulher acabam tendo que se ligar a um passado para um acerto de contas, cujo ela deixou marcas que mudarão sua vida entre muitos conflitos de segredos. Revelar ou não a verdade, decidir ou não cumprir um pedido de promessa. Bem-vindos e bem-vindas a essa trama carregada de dilemas e muitos dramas. Muitas lágrimas e muitas emoções vão rolar nessa radionovela onde no fim tudo será superado e vencido com a força do amor. No capítulo 17 de Frutos do Passado Gente, como essas alianças vieram parar aqui no meu quarto? E na minha gaveta? Acho que elas criaram pernas e caminharam até aqui, não é mesmo? Pare de cinismo, sua ladracinha! Confesse que você roubou essas alianças aqui! E aí, Rebeca, continua acreditando em sua empregadinha agora, depois dessas evidências aqui? Frutos do Passado, capítulo 18 Todos olham para a cara de Drica, que fica pálida com a situação que se encontra e diz Rebeca, eu juro para você aqui e para todos que eu não peguei essas alianças! Regis, eu não peguei essas alianças e eu nem sabia dessa surpresa que você iria fazer para a Rebeca! Gente, tomem uma atitude! Essa mulher é uma ladra! Vão ficar com essas caras de paspalhos vocês dois? Ante, Rebeca! Tome uma atitude! Mande essa larápia embora! Diz Donivete, ordenando Chega! Chega, mamãe! Irrita-se Regis, enquanto Drica chora Mas, filho, essa empregadinha é uma ladra! Vai ficar acreditando, Rebeca, nas lágrimas de crocodilo dessa gatuna safada? Ah, eu no seu lugar, além de mandá-la embora, chamaria a polícia! Deus me livre! Por isso que eu não tenho empregadas! Diz Donivete Chega, Donivete! Chega! Eu não vou fazer nada disso do que a senhora está falando! Não vou mandar a Drica embora e muito menos chamar a polícia para ela Antes de eu ter uma conversa séria com ela Eu e a Drica temos muito o que conversar Bem, peço a todos desculpas por esse entreveiro Pedindo licença para que eu possa conversar a sós com a Drica Diz Rebeca Vamos indo embora então, filho! Vamos, Araci! Olha, Rebeca! Não caia na conversa desta ladrazinha sem vergonha Não se deixe enganar Não se deixe ser levada no bico Diz Donivete Meu amor, tudo vai ser esclarecido, tá? E Drica, tudo vai dar certo Acho que vamos encontrar uma explicação para esse lamentável fato que ocorreu Não é mesmo, mamãe? Diz Regis que termina em perguntar Olhando bem sério para a cara da mãe Que responde timidamente É, é, é sim! E Rebeca, vamos indo também, tá? Tirando isso que aconteceu Tudo foi muito agradável Vamos, Ingrid! Diz Marcelo Que se prepara para se retirar com todos Vamos, sim! Tchau, gente! Olha, resolvem tudo numa conversa civilizada E sem briga, tá? Diz Ingrid Pode deixar, Ingrid Eu e a Drica vamos ter uma conversa bem esclarecedora Vamos descobrir o que aconteceu Diz Rebeca Cujo Donivete engole seco, meio preocupada Tchau, gente! Vai dar tudo certo Diz Dona Aracy que se retira Tchau, meu amor Beijos Depois me mande notícias, tá? Diz Regis que dá uma bitoca na amada E se retira com todos Tchau, meu amor Tchau, gente! Obrigada! Todos, enfim, se retiram Indo embora Rebeca fecha a porta Muito entristecida Pelo ocorrido E olha para Drica Que continua a chorar E diz Rebeca Você e os meninos aqui presentes Tem que acreditar em mim Tudo foi uma armação da Donivete Peraí, Drica O que você está falando é muito sério Armação da Donivete? Espanta-se Rebeca Se você não acredita nisso Então acredita que fui eu quem roubou as alianças? Diz Drica Que termina em perguntar Claro que não, Drica Mas eu quero entender esse quiprocó todo, sabe? Eu estou muito confusa Necessito de explicações Diz Rebeca Tia, eu não duvido nada Que Donivete Possa estar por detrás de tudo Ainda mais se o Tommy atacou ela Diz Tiffany Mas o que tem a ver o Tommy Nesta conversa, minha sobrinha? Pergunta a Rebeca Tia, os gatos percebem a aura de uma pessoa E o Tommy não enxergou boa coisa na Donivete Diz Davi Ah meninos, de novo com essas conversas? Diz Rebeca Não seja cética com relação a isso, Rebeca Seus sobrinhos têm razão Donivete não é uma boa pessoa O Tommy enxergou realmente quem ela é de fato Diz Drica Meu Deus Drica Essa conversa Me dá arrepios Diz Rebeca Donivete jogou muito sujo contra mim, Rebeca Diz Drica Mas por que? Pergunta Rebeca Pergunta Rebeca Muito intrigada Bem, eu vou contar tudo o que eu descobri dela Com relação àquele dia que eu fui ao supermercado E a encontrei com a amiga Diz Drica Tá legal Drica Tá legal Drica Nos conte tudo então Somos todos ouvidos Diz Rebeca Ok, prestem atenção Diz Drica Vai Drica Cote logo Tá nos deixando apreensivos Diz Tiffany Eu tô aqui numa ansiedade sem igual Diz Davi Bem, no supermercado Quando eu encontrei Donivete com a Dona Aracy Eu as cumprimentei E assim que fui virando o meu carrinho Indo para o outro corredor de produtos Escutei a conversa das duas amigas que Enfim Drica termina de contar tudo Sem deixar nenhum detalhe sequer de fora Meu Deus Drica Então quer dizer que Donivete Estava torcendo para que o jantar desse tudo errado? Espanta-se Rebeca Terminando em perguntar Isso mesmo E ainda mais pelo descontentamento De que o filho havia comprado alianças de namoro Responde Drica Nossa, e a Donivete então não gosta da minha tia E ainda mais por ela criar filhos que nem são dela Diz Tiffany Sim, garotos Diz Drica Tia, nos desculpem por ser fardos na sua vida, viu? Diz Davi Parem com isso, garotos Vocês são minha vida Diz Rebeca Mas em compensação Donivete não quer que o filho dela Se envolva com a senhora tia Ela não te aceita Porque não quer ver o filho dela Criando filhos que não são dele Diz Tiffany Que mulher falsa Que mulher falsa Misericórdia Indigna-se Rebeca Tia, eu vou pegar o Tommy Diz Davi que se aproxima na sacada E enfim pega o gato no colo Se aproximando E dando continuidade na conversa Olá bebê Você então foi o primeiro que percebeu Que a Donivete não é uma boa pessoa, né? Diz Rebeca que pega o gato que mia Do colo do Davi Esse danadinho percebeu E o pior que ela tá com um ódio tão grande dele Por ele ter arranhado o rosto dela E ter deixado cicatrizes Temos que protegê-lo Rebeca Diz Trica Claro que sim E ainda mais que descobri que Donivete Tá com ódio dele E até chamou ele de maldito gato xexelento Agora que ela não chegará perto dele mesmo Ah, chamar você de xexelento E fazer mal pra você Não pode não, né meu bebezinho Diz Rebeca Fazendo carinho no gato que mia E além de tudo isso Te chamou de insossa nédrica Pergunta Tiffany Isso mesmo E depois que eu ouvi tudo Desmascarei Donivete E falei na cara dela Que iria contar tudo O que eu tinha ouvido pra você Rebeca Ela ficou apavorada Cheguei até encurralar ela Dando até domingo Pra ela se expor Revelando os verdadeiros sentimentos dela Contasse que não estava feliz Com o envolvimento do filho dela contigo E ainda mais criando filhos Que não são dele E com um gato que você tem a tirar colo Cujo arranhou o rosto dela Cujo arranhou o rosto dela Deixando cicatriz Diz Drica contando Meu Deus Drica Você já deveria ter me contado logo tudo isso Essa Donivete é uma cobra peçonhenta Meu Deus que sogra que vou ter no meu caminho Juro que não desejo uma sogra dessa Pra nenhuma mulher que está pra se casar Diz Rebeca Então né Eu dei o prazo pra ela E ela até me transpareceu tão convincente Dizendo que até depois do jantar Iria se abrir com você e o Regis Sobre o descontentamento da união de vocês Mesmo sabendo que nada iria mudar Por ela não aprová-los juntos Enfim Eu acreditei nela Mas não poderia imaginar O que estava por detrás de tudo Sabem? Não poderia imaginar Que ela estava preparando um bote Bem dado em cima de mim Ela armou tudo bem feito Que o próprio Regis Caiu feito um patinho E eu na situação Foi a ladra que ela desenhou Diz Drica Mas essa história não vai ficar assim não Drica Temos que virar o jogo E se a Dona Ivete acha que ficará com a máscara de dissimulada Pra cima de mim Ela tá muito enganada Eu vou desmascará-la Mas claro que não vou sujá-la com o Regis Vou deixar que o filho veja sozinho Que tipo de mãe ele tem Diz Rebeca Bem determinada Aí sim tia Mostrando-se uma mulher forte Diz Davi E mal sabe Dona Ivete Que não irei abrir mão do Regis Por ela ser uma sogra infernal no meu caminho Agora sei que minha inimiga tá declarada Sei que minha inimiga tem rosto Sei que ficarei muito atenta Se acaso Ela vir com armações Tentando me separar do filho dela Diz Rebeca Com sangue nos olhos O Regis não é bobo Rebeca Tudo isso que aconteceu hoje à noite Ele ligará os pontos E vai sacar que a mãe armou tudo Diz Drica Essa Dona Ivete tá é vacilando Vai chegar um dia Que ela poderá perder o amor do próprio filho Agindo como ela está agindo Diz Tiffany Infelizmente pode acontecer isso sim Mas de coração Eu não desejo isso Por mais que filhos possam ser errados Mãe e pais possam ser errados Me dói o coração e alma De saber que filhos e pais Estão separados Sejam por qualquer motivo Diz Rebeca Com os olhos lacrimejados Tia A senhora é uma mulher muito especial Tenha uma grande nobreza no teu coração Vai ainda poupar Dona Ivete com o filho Diz Davi Isso mesmo E sabem no que eu pensei? Vou dizer que te perdoei Drica Diz Rebeca Mesmo assim ficarei sendo uma ladra Rebeca Diz Drica Ao menos para o Regis Para não colocá-lo contra a mãe Diz Rebeca Dona Ivete livra a cara com o Regis E eu ainda sou vista como ladra por ele Ai que situação Rebeca E minha dignidade como fica? Eu nunca furtei nada de ninguém Diz Drica Aflita Me perdoe Drica Ah sinceramente Eu não sei o que eu faço Não queria colocar filho contra a mãe Por mais que a mãe não seja uma boa pisca Diz Rebeca Tá bom Sabe de uma coisa? Por algum tempo O Regis pode pensar que sou uma ladra sim Mas tem que contar que eu peguei as alianças Para pagar um agiota Que estava me ameaçando E ai me desesperei cometendo o ato Diz Drica Sério Drica Você faria isso? Pergunta Rebeca Emocionada Só porque você não quer ver filho e mãe brigados e separados Mas chegará um tempo que a verdade tem que ser contada Doa a quem doer Responde Drica Eu tenho pra mim que não vai demorar muito não O próprio Regis vai descobrir antes que a mãe dele é uma peça Diz Davi Tomara que sim meu lindo Bem Depois eu vou conversar com o Regis por telefone Eu vou contar o que a gente planejou em falar Drica Diz Rebeca Tá legal Diz Drica E nesta mesma ligação Vou aproveitar o ensejo E convidar a Donivete Para um jantar sexta-feira à noite Daí vou ter um empate com ela A desmascarando E colocando em pratos limpos Que não estou pra brincadeira E que não abrirei mão do filho dela Diz Rebeca Enquanto isso Donivete e o filho Regis Que estão na sala de estar Conversam Ou seja Discutem Bem acalorados Que papelzinho ridículo que a senhora fez mamãe Fiquei morto de vergonha sabia Eu fiz papel de ridícula Ah tenha dó filho E você ainda se sentiu envergonhado A situação vexatória Era daquela ladrazinha da empregada da Rebeca Que afanou as alianças que você comprou E as guardou na gaveta dela O que você me explica sobre isso? Eu sinceramente estou muito confuso mamãe A senhora fez com que eu deixasse a caixinha Bem na suíte da Rebeca Para realizar uma surpresa para ela E depois acontece toda essa pataquada Drica sabia que as alianças que eu havia comprado Estavam na suíte da patroa dela? Eu vou lá saber filho Que desconfiança é essa agora? Sei lá Pode ser que a ladrazinha sem vergonha Acabou entrando na suíte da Rebeca Ela é empregada Tem acesso ao quarto da patroa A infeliz acabou vendo a caixinha com as alianças E caiu em tentação partindo para um roubo Vai lá saber as necessidades de uma infeliz dessa Que a levou num desespero A coitada teve um deslize, sei lá Eu estou muito confuso mamãe Drica trabalha há anos com Rebeca É uma garota de confiança As pessoas não são santas meu filho Pode nos desapontar a qualquer momento Espero que a Rebeca não caia na conversa daquela larápia Eu não sei não Mas algo não está batendo mamãe Mas também não sei o que a senhora poderia ter contra a Drica Você está desconfiando da sua própria mãe filho Pelo amor de Deus O que eu tenho contra a moça para que você desconfiasse Que eu pudesse prejudicá-la Isso não tem cabimento filho Isso é um despropósito você pensar assim ao meu respeito Sinceramente você conseguiu me ofender Oh mamãe Me desculpe É que estou tão confuso Não estou conseguindo atinar até agora Que a Drica teve a coragem de cometer o roubo das alianças Ela roubou o filho Ela é uma gatuna Uma safada larápia Rebeca vai acabar passando um pano quente E perdoar a empregada dela Escute o que estou lhe falando É preocupante filho Muito preocupante A verdade vai aparecer Vai aparecer Ah meu Deus Instantes depois Regis que está em seu quarto Escuta seu celular vibrar E atende olhando o visor Oi Rebeca Oi Rebeca Tudo bem? E como foi a situação com a Drica? O que resolveu? Ah meu amor Que situação né? Mas e aí? Tá tudo bem A questão que foi a Drica mesmo que pegou as alianças Você responde que tá tudo bem A sua empregada é uma ladra Rebeca Minha mãe tem razão Você tem que mandá-la embora E por justa causa Regis As coisas não são tão simples assim Como não são simples? É só mandá-la embora e pronto Eu não vou fazer isso Eu já até perdoei a Drica É? Minha mãe acertou no que disse E o que ela te disse? Que você iria acabar perdoando a Drica Sua mãe é uma mulher sábia Foi isso mesmo que eu fiz E tive fortes motivos para perdoá-la A Drica estava sendo ameaçada por um agiota E caiu num desespero E acabou cometendo um deslize Cujo ela está muito envergonhada até agora Enfim Você perdoou e pagará a dívida dela É isso? Isso Olha Regis Todo mundo erra na vida E merecem uma segunda chance Temos que aprender a ser nobres Perdoei a Drica sim Porque ela acabou admitindo E se arrependendo do seu ato Se ela fosse desonesta Poderia ter continuado negando até agora Que foi injustiçada Como a grande maioria dos bandidos fazem Quando estão sendo presos Você tem razão Quanto a me dar razão Quero mais que isso Perdoe a Drica Não posso negar um pedido seu Minha deusa Além de ser um pedido meu Peço que você perdoe a Drica de coração Regis Ela é uma grande amiga E torce muito pela nossa felicidade Tudo bem Eu perdoe a Drica sim Eu perdoe a Drica sim Ai que bom Fico feliz por isso Ah Pode contar pra sua mãe desta nossa conversa E conte pra ela também Que sexta-feira à noite Eu quero jantar com ela num restaurante Diga pra ela que será um jantar de sogrinha e norinha Diga que eu pagarei tudo Depois eu passo mais informações no zap dela Informando sobre o restaurante e o horário tá Tá ok minha deusa E que tal amanhã a gente passear no parque do Ibirapuera com os garotos A Drica e o Tommy Sim Por que não? Opa Passo aí então umas nove e meia da manhã Depois qualquer coisa a gente almoça fora Eu pago Hum Tá bom Regis Fechado Combinado Beijos meu amor Bom sono Pra você também minha deusa Sonhe com os anjinhos E comigo se possível Quem sabe Beijos Regis desliga o celular E aproveita Bate na porta do quarto da mãe Que permite Pode entrar filho Eu ainda tô acordada Assistindo aquela série Que você parou de acompanhar comigo Ah eu perdi a paciência com essa série mamãe Num desventam logo quem é o assassino Ah eu adoro Fico instigada querendo saber Quem é o tal assassino Mas e aí filho Que surpresa aparecer no quarto da mamãe A senhora acertou mamãe Foi a Drica mesmo que acabou pegando as alianças que eu havia comprado Dona Ivete fica pensativa Querendo entender Mas ao mesmo tempo se alivia de nada Viratona e diz Tá vendo só filho Sua nega véia aqui quando diz as coisas Acaba acertando E tendo razão E a Rebeca acabou perdoando a empregada né Perdoou sim E Drica contou o motivo que a fez cair no desespero A coitada tava sendo ameaçada por um agiota mamãe E esses agiotas Vai dever pra eles Eles tiram até sua vida Ah é complicado e perigoso mesmo E enfim a Rebeca pagará a dívida da Drica Vai sim Rebeca é uma mulher maravilhosa filho Além de perdoar pelo deslize da empregada Vai ainda pagar a dívida da moça Ah filho Você não pode abrir mão da Rebeca Você tem que se casar com ela Ela é feita pra você Poxa mamãe Que belo conselho Claro que não abrirei mão da Rebeca E quero muito me casar com ela sim Ah Rebeca te convidou pra um jantar sexta-feira à noite Depois ela te manda mais detalhes pelo zap Nossa Que luxo Vou jantar com a minha norinha Aposto que será um maravilhoso jantar E vai ser sim Bem Amanhã tô saindo com a minha deusa E toda a turma dela Vão aonde? No parque do Ibirapuera Vamos sair cedo A senhora se quiser poderá vir conosco Tô fora filho Aposto que o gato estará presente Vai estar sim Tô fora Vão vocês Se divirtam Amanhã vou estar na missa das nove com a Araci Nossa Quanto tempo a senhora não vai a uma missa Que milagre é esse? Vou fazer uns pedidos Espero que minhas preces sejam atendidas Tá bom mamãe Beijos Boa noite Benção Deus te abençoe meu filho Boa noite Durma com Deus Regis Regis então se retira do quarto da mãe Que ainda diz mais Ah tô intrigada Por que será que Drica não me entregou hein? Não sei não Agora a vaca xerecuda da Rebeca Me convida para um jantar num restaurante com ela O que será que está por detrás de tudo isso? Ah Rebeca Espero que você não dê uma despertinha para cima de mim Se não acabo com sua raça E eu ainda vou descobrir a ligação e o mistério que você tem com seus sobrinhos No jantar ficou algo me martelando a cachola Ah eu vou descobrir coisas de você sua xerecuda ordinária E acabarei com sua reputação Você vai se arrepender de ter se envolvido pelo meu filho Enquanto isso no interior de São Paulo Na cidade de Serra Negra O casal Marcelo e Ingrid que já estão deitados na cama Conversam Nossa o jantar na casa da Rebeca foi bem agitado né? Parecia acontecimentos de novela Diz Ingrid Verdade e tudo começou com você Comigo? Do que você está falando? Não se lembra não do constrangimento que você causou Dizendo que os sobrinhos da Rebeca se parecia demais com meu finado primo Mas não foi proposital da minha parte E você há de concordar comigo Os meninos se parecem demais com o finado leco Se parecem sim Será que aqueles garotos não são filhos do finado leco não? Pra essa sua suspeita Só se a finada irmã da Rebeca teve alguma coisa escondida com meu primo na época Vai saber? Nestas alturas da vida A gente não se pode duvidar de nada Você está colocando em xeque a integridade moral da irmã da Rebeca? Está dizendo que ela pude ter traído o marido? Estou sim E ainda te digo mais Às vezes numa única escapadinha A irmã da irmã da Rebeca pode ter engravidado Isso pode acontecer Ah, aqueles meninos se parecem demais com seu primo Marcelo Tá legal Agora você há de convir comigo que o sumiço das alianças que o namorado da Rebeca comprou E depois apareceram no quarto da jovem Trica Foi muito estranho, não foi? Bote estranho nisso E a garota ainda jurando que não sabia como as alianças foram parar na gaveta do quarto dela E Dona Ivete Você reparou que mulherzinha intempestiva? Parecia uma inquisidora caindo na carcunda da moça Meu Deus, o que era aquilo? Muito constrangedor Você acha que a Drica roubou as alianças? Olha, eu sinceramente não tenho outra explicação Acho que foi ela sim Mas por mais errada que ela foi Eu não estou querendo justificar Ela deve ter tido um motivo que a levou a cair num desespero Cometendo o ato falho Ai, ai, ai É bom a gente nem julgar, sabe? Mas acho que não precisava todo aquele circo que a Dona Ivete causou, não A mãe do Regis Ela parece ser uma mulher sádica Parecia que ela estava numa ânsia de provar algo e constranger a pobre Drica Aquela coroa estava era se deliciando com o espetáculo que estava causando Não precisava tudo aquilo não Chamasse a moça no particular Exato Mas a coitada da Drica ficou enfurecida sendo acusada Mas está aí uma coisa que está me deixando encafifado Drica parecia não saber das alianças no quarto dela Ah, está tudo muito estranho, sabe? Espero que Rebeca e a jovem se acertem Eu acho que elas podem se acertar sim Bem, melhor a gente dormir Já está tarde Mas já quer dormir? Pensei que a gente fosse namorar um pouquinho Eu estou cansada Não estou no clima não Diz Ingrid que vira de lado ignorando o marido No outro dia no parque do Ibirapuera Regis e sua deusa Rebeca estão na companhia de Davi, Tiffany, Drica e o gato Tommy Todos caminham Rebeca com o gatinho no colo puxa a conversa Ah, esse dia está sendo muito agradável Que belo domingo ensolarado E não posso esquecer que estou com a minha aliança de namoro nessa minha mãozinha aqui Obrigada, meu amor Finaliza a jornalista Mostrando uma das mãos com a aliança de namoro E dando uma bitoca no amado Eu também estou com a minha aliança, minha deusa Cujo está gravado o seu lindo nome Diz Regis que abraça a amada Cujo gato, Mia Não fique com ciúmes, bebê Não fique com ciúmes A mamãe te ama também Diz Rebeca Mais uma vez quero agradecer vocês dois por terem me perdoado Eu fui horrível Deveria ter sido sincera Não precisava ter feito o que eu fiz Diz Drica que troca olhares cúmplices com Rebeca e os garotos Drica, águas passadas, tá? Não se atormente Você se arrependeu Isso é o que importa Bola pra frente, tá? Vamos seguir a vida sem olhar pra trás Agora vamos nos divertir Hoje é domingão, gente Diz Regis, terminando numa animação Uhul! Ô tia, eu e o Davi podemos dar umas voltinhas de patins? Pergunta a Tiffany Ah meninos, cuidado hein Fico preocupada Diz Rebeca Não precisa ficar preocupada tia Eu e a Tiffany andávamos de patins lá no parque de Monte Alegre do Sul com o papai Olha que somos feras, viu? Diz Davi Tá bom Se tão dizendo Eu acredito Eu só não quero que vocês caem e se machuquem, meus amores Diz Rebeca Beijos meninos, Rebeca Vá garotos Coloquem seus patins e botem pra quebrar Diz Regis, animado Enfim, depois de terem colocado os patins nos pés O casal de irmãos desfilam com suas desenvolturas Correndo ao redor do casal e de Drica que segura o gatinho no colo Olha, não é que os danadinhos são bons mesmo? Diz Rebeca, olhando feito mãe coruja para os filhos Enquanto isso, Dona Ivete e Dona Aracy saem da missa E logo em seguida, adentram num veículo de aplicativo Voltando para suas casas Dentro do carro, as amigas conversam E o que achou da missa, Ivete? Gostou? Sinceramente, achei um novo padre Literalmente falando, novo Como assim, mulher? Muito novinho, Aracy Acho tão estranho, padres novos Olha o preconceito, mulher O motorista dá seu pitaco na conversa dizendo Hoje em dia temos muitos padres novos E são muito competentes, viu? Senhor, não me leve a mal Mas o senhor é pago pra dirigir Não pra cair de paraquedas nas conversas dos seus clientes Diz Dona Ivete, rispidamente Credo Ivete, que grosseria com rapaz Meu jovem, desculpa, tá? Essa minha amiga é grossa mesmo Me desculpe Diz Dona Aracy com um ar de repreensão com a amiga E se retratando ao mesmo tempo Para o motorista que diz Relevando Tranquilo, senhora Ai, Ivete, que vergonha, mulher Ah! Bem, tirando um pouco o meu descontentamento Compadreco novinho Aproveitei e fiz um pedido Espero que Deus atenda as minhas preces Ai, meu Deus, o que você pediu? Pedi que Deus faça um rebuliço grande Varrendo aquela xerecu da Rebeca e companhia Da vida do meu filho Que pedido louco, Ivete E você acha que Deus vai atender isso? Claro que sim É um pedido de uma mãe Deus escuta e atende sim Um pedido de uma mãe Não sei o que eu te digo, Ivete Mas você está me assustando, mulher Foi você que armou para a coitada da Drica, né? Foi sim Eu confesso Também aquela peitinho de limão seco Não deveria ter batido de frente comigo Ah, querendo pagar de moralista Me dando lição de vida Eu te disse, Aracy Que eu iria reverter o jogo Fiz o que eu fiz E não me arrependi de nada Sua louca E surtiu efeito tudo que você armou? A xerecuda da Rebeca Não mandou a peitinho de limão embora, não Perdoou a jovem Mas estou intrigada com uma coisa Com o que, mulher? Drica não me entregou para a Rebeca? Eu não sei Tá tudo muito estranho, sabia? Tá cismada, né? Tô sim E ainda mais que a xerecuda da jornalista Me convidou para um jantar na sexta-feira Até lá ela vai me confirmar o restaurante E o horário pelo meu zap Aracy Estou cismada e ansiosa para esse jantar Controla essa sua ansiedade, mulher Espere até lá E é o que eu tenho que fazer, né? E o Regis então está se divertindo com a amada dele Junto com a turma dela lá no parque Tá sim E junto com aquele maldito gato xixelento Ah, bem que aquele gato deveria desaparecer lá naquele parque do Ibirapuera Iria ficar muito feliz com essa notícia Enfim, chega segunda-feira E Rebeca retorna para a apresentação do seu telejornal Sem a presença do parceiro e amado Regis A jornalista é bem recepcionada Com seu retorno por todos da equipe A linda Rebeca, com toda sua elegância e maestria Conduz o Manhã São Paulo Com muito carisma E ao mesmo tempo seriedade No novo colégio Cujos irmãos Davi e Tiffany Que chegam com Drica Enfim, são conduzidos Até a sala de aula Os irmãos conhecem Um dos professores Que no caso é um professor de língua portuguesa Davi e Tiffany se apresentam para a classe Cujo todos os coleguinhas Saudam boas-vindas E eles se sentam em suas carteiras A aula transcorre perfeitamente Cujo eles já se enturmam Já Regis estreia no Jornal da Tarde Cujo agrada na audiência Com seu profissionalismo A mãe vete ou assiste toda orgulhosa Dias depois, numa sexta-feira à noite Dona Ivete e Rebeca Se encontram num restaurante A jornalista e a senhora São conduzidas até uma mesa pelo garçom Que deixa cardápios nas mãos delas Ah que restaurante chique Rebeca Eu adorei Fiquei muito contente Quando você me confirmou pelo zap Que era aqui E esse horário está perfeito Às sete da noite Ah que bom saber que estou agradando a minha sogra Você é uma mulher maravilhosa Rebeca Você é uma nora perfeita É a mulher que eu pedi a Deus para o meu filho Ah que bom saber disso Acredite minha linda Quero mais que tudo A felicidade do meu filho ao seu lado Tá certo E então Já escolheu o teu prato? Quero um dos pratos mais caros daqui Você tem dinheiro para pagar não tem? Peço o seu prato Dona Ivete Ah sabia Quem convida tem que bancar o convidado E não pode chorar Rebeca e Dona Ivete Fazem os pedidos E enfim começam a degustar seus pratos Tá gostando do seu prato caro Dona Ivete? Hummm Tô amando Eu sou uma mulher de paladar refinado Adoro comer bem Adoro tudo que é do bom e do melhor É bom sim comer um maravilhoso prato Na excelência da qualidade Não é mesmo? Sim E ainda mais quando temos condições E somos merecedores das coisas boas E a senhora acha que é uma pessoa merecedora Não é mesmo? Sou sim E ainda mais que sou uma maravilhosa mãe para o meu filho Torço muito que ele seja muito feliz na vida dele Tenho que admitir A senhora é uma mãe super protetora com Regis Acho que a senhora seria até capaz de tirar qualquer mulher Que não caísse no seu agrado da vida do seu filho Não é mesmo? Ah que isso Rebeca Não é pra tanto minha linda Mesmo que não me agradasse com a escolha do meu filho Eu não teria o direito de tirar nenhuma mulher da vida dele Você por mim Tá super aprovada Ah que bom saber disso Porque agradando ou não Eu não vou abrir mão do seu filho Quero até me casar com ele Dona Ivete O Regis entrará numa família Cujo criará filhos que não são dele No caso são os meus sobrinhos E nisso tudo ele ficará também pertinho do meu gatinho Tommy Que lamentavelmente arranhou o rosto da senhora E perto da minha empregada trica que foi até chamada de insoça E que descobriu que a senhora é uma falsa Uma mentirosa Uma dissimulada Dona Ivete arregala os olhos espantada E diz O que é isso? Meu Deus! Vamos pôr as cartas na mesa Dona Ivete Chega de fingimento pra cima de mim Tá na hora da senhora tirar essa sua máscara Me diga a verdade Diga que não me quer ao lado do seu filho Diga Vamos Estou esperando Próximo sábado Continua Nas Muitas Emoções Para o capítulo 19